Nós pesquisadores brasileiros, nós pesquisadores brasileiros, estamos na rua pela ciência brasileira, estamos na rua pela ciência brasileira. Bom, chegamos aqui na terceira marcha pela ciência em São Paulo, uma marcha que foi muito mais cheia do que as anteriores e que tentou mostrar para o governo o descontentamento da população contra os corpos pela ciência. Estamos aqui para dizer que sem ciência o Brasil não avança. Sem ciência não há remédio, não há alimentação, não há transporte público. Ciência não pode ser considerada graça. Nós estamos aqui reunidos para reivindicar a atenção para a ciência brasileira. É começar a juntar os cientistas, né? Eu sempre falo, cientista não é uma categoria que se reconhece. Primeiro que a gente nem se reconhece como cientista, né? É pesquisador ou professor. A retirada de investimento público na ciência é simplesmente inviável. É o fim do desenvolvimento nacional. Sem isso você não consegue. Não há qualquer agenda de desenvolvimento nacional que não passe por investimento estatal na ciência. Sem ciência não tem remédio, não tem comida, não tem carro, não tem televisão, não tem celular, não tem câmera, não tem nada. Tudo isso foi originado da ciência. E se a gente não é capaz de produzir aqui no Brasil, nós vamos ter que pagar muito caro do exterior. Nós estamos diante do maior retrocesso da história do país em matéria de ciência, tecnologia e inovação. Também nas outras áreas, saúde e habitação. Mas 44% do orçamento estão contingenciados. O problema é que a ciência está sendo sucateada de propósito, né? Então a gente sabe mais ou menos que uma coisa está sendo feita. Então eles estão colocando dirigentes justamente que não vão ter aptidão para fazer muita coisa, mas pelo menos sabem que vai ter o barulho. A galera que a gente juntou aqui, tinha vários deputados, tinha muito diretor de instituto, muita pessoa de vários, da Unicamp vieram pra cá. Então eu acho que pra começar assim tá legal, né? Ciência é investimento, 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 para a reformada do desenvolvimento brasileiro, para a reformada do desenvolvimento brasileiro. Sem ciência, não há amanhã, não há amanhã. E é por isso que os pesquisadores brasileiros, estão na rua, estão na rua, sem ciência, sem ciência, não há futuro, não há amanhã. Eles estão detonando o sistema de bolsas de estudos do Brasil. As universidades federais não terão mais recursos a partir de setembro. Os institutos de pesquisa estão sucateados, né? E eles estão comprando votos lá no Congresso Nacional com esse dinheiro pra salvar a pele do Michel Temer por acusações de corrupção. E nesse momento dá para a gente ter clareza de que a tarefa que está colocada para os cientistas e para a ciência de um modo geral, não só para aqueles que estão diretamente envolvidos com o trabalho de cientista, é questionar o quanto os investimentos não estão sendo mais realizados no conhecimento científico, o quanto isso vai ser prejudicial para a população não só a longo prazo, mas também a curto prazo, e o quanto cada vez mais a gente vai se tornar um país extremamente dependente de dinheiro e de tecnologia que vem de outros lugares, e um país de analfabetos científicos. Queremos um desenvolvimento nacional, ou um pretendo desenvolvimento nacional que exclua a ciência disso que é o que está acontecendo hoje, Redbox tá querendo? É só dar uma continuidade para esse tipo de ação, né? Quando a gente começou aqui, beleza, mas aí depois o que a gente pode fazer? Então é isso que agora a gente tem que discutir, tem que voltar para os fóruns, para a internet e tentar discutir o que fazer a partir de agora para continuar esse movimento, fazer novos eventos. Organizar novos eventos e ver que tipo de ação que a gente pode tomar, né? Além da gente fazer a pressão com o movimento de rua, as pessoas na rua chamando a sociedade, a gente também tem que fazer pressão nos políticos. Então, eles estando aqui, eles meio que validam a nossa pausa, a nossa discussão. Ir para a rua é a única solução que nós temos para demonstrar o descontentamento e não aceitar que emendas constitucionais como a PEC do teto de gás, né? Reforma trabalhista, reforma previdenciária e cortes do orçamento se perpetuem nesse governo ilegítimo, ilegal. Parabéns àqueles que organizaram essa manifestação e que cresça em todo o Brasil esse tipo de resistência. E que nós cientistas possamos cada vez mais vir fazer parte disso, fazer parte da marcha, fazer parte de todos esses movimentos que estão acontecendo contra esses cortes. Porque não existe desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento social sem ciência. Então, se a gente quer ser um país independente, um país democrático, a gente precisa sim investir em ciência. A gente não aguenta mais. Os cortes já vinham sendo feitos a vários governos, né? A ciência nunca foi prioridade de nenhum governo aqui no Brasil. Mas, de um ano pra cá, a coisa ficou insustentável. Ficou um absurdo, assim. Então, é isso. A gente convida vocês a virem aqui marchar conosco nas próximas marchas pela ciência e vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco essa situação. A ciência não tem pátria. Nós os cientistas têm. Nós os cientistas têm. E nós, cientistas brasileiros. E nós, cientistas brasileiros. Não vamos desistir do futuro do nosso país. Não vamos desistir do futuro do nosso país. Deu pra captar? Não vamos pra caramba! Não vamos falar uma coisa no Brasil! É a Razão da cidade! Não vamos nem a Azão da cidade. Mas a gente cair.